E a gente mostrou aqui essa semana no Agro Manhã o lançamento do AgriFutura, um projeto que une os seis institutos do estado de São Paulo e 11 polos regionais de pesquisa ligados à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. É o objetivo promover a geração de startups e atrair novos investimentos, trazendo soluções tecnológicas e inovadoras para o agronegócio. Muito bem, e sobre este assunto a gente trouxe então uma convidada especial, a Ana Eugênia de Carvalho Campos, diretora do Instituto Biológico de São Paulo, que já está aqui conectada com a gente. Ana, seja muito bem-vinda, bom dia para você. Não estou escutando a Ana, será que a gente está com algum problema no contato ou somente aqui no nosso retorno? Ana, bom dia, vamos tentar aqui novamente o seu contato? Agora sim, agora sim. Seja bem-vinda. Conta para a gente um pouquinho as expectativas com o AgriFutura, a gente acompanhou, a nossa equipe de reportagem foi no lançamento, vai ser em março, e como que estão os trabalhos então daqui para frente? A gente está na segunda versão do AgriFutura, a primeira versão foi em 2018, também no Instituto Biológico, onde a gente conseguiu congregar 2.500 pessoas interessadas em saber quais são as novidades, quais são as soluções que os institutos de pesquisa, que essas empresas emergentes, que a gente chama de startups, elas estão trazendo para o produtor, para toda a cadeia do agronegócio. E nesse ano a nossa expectativa é de trazer um número parecido, quem sabe até mais, para que a gente possa realmente unir, conectar todos esses atores que geram tecnologia para o agronegócio. Como você já comentou aí no início da sua fala, esse é um evento que é organizado pelos seis institutos de pesquisa da APTA, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que é da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Os nossos institutos de pesquisa, eles têm missões específicas para levar soluções para toda a cadeia do agronegócio, de forma que a gente, como instituto de pesquisa, a gente gera uma série de dados, de informações, de tecnologias, e isso pode ser levado como produto, como processo, e esses empreendedores, inclusive pessoas dentro da nossa casa, que nós temos alunos de pós-graduação, eles, com essa geração do conhecimento, e junto com os pesquisadores, eles podem, então, desenvolver e levar essas soluções sempre com o olho aí na sustentabilidade, no uso correto dessa área que a gente tem no país. Essa é a nossa expectativa. Agora, Ana, bom dia, quem fala é o Pedro, um prazer tê-la aqui no nosso Agro Manhã. Ana, explica para a gente como é que é a ligação com os outros órgãos aí, com os institutos e a ligação com os outros que estão nesse mesmo objetivo, nesse mesmo foco? Todas as instituições, elas têm tido esse olhar aí para a inovação tecnológica e montam, então, seus ecossistemas de inovação, sejam instituições privadas, sejam instituições públicas. E é muito importante essa interação entre esses ecossistemas de inovação. Então, na realidade, esse evento, ele vai fazer essa integração desses ecossistemas. Então, trazer outras instituições para que juntas possam se conhecer e essas experiências, essas expertise desses profissionais, dessas startups juntas, certamente trarão novidades, trarão possibilidades de inovação ainda maiores para o setor. Então, quando a gente pensa num evento dessa natureza, realmente de formar essa rede de interação, é de trazer quem tem o problema para que possam, então, essas startups, essas instituições que estiverem juntas, conseguirem efetivamente levar essas soluções. Esse é o objetivo maior, Pedro. Bacana. Ana, agora, qual o perfil de público, né, vocês estão esperando, então, vários especialistas, as startups, produtor rural também pode participar. Como que vai ser nessa integração aí, como você disse mesmo, né, integração entre todos os elos. E eu queria saber também sobre o acesso ao evento, né, vocês terão um formato presencial, virtual também, como que vai ser? Conta um pouquinho para a gente. Sim, ele vai ser no Instituto Biológico. O Instituto Biológico fica em São Paulo, na Vila Mariana. A gente tem uma área muito grande, são 10 mil metros quadrados, é um lugar gostoso. No meio de um cafezal, a gente tem um cafezal urbano, até uma experiência interessante para quem vem. A entrada é gratuita. Nós esperamos aí produtores, como nós tivemos na primeira versão, desses 2.500 pessoas, aproximadamente 20% do nosso público foi de produtores, realmente interessados em conhecer, porque tem essa exposição, né, das soluções pelas startups e pelos institutos de pesquisa. A gente espera os empreendedores, os investidores são importantes também estarem lá, porque certamente eles vão identificar questões aí que possam investir para acelerar esse negócio rapidamente, para que essas soluções cheguem ao mercado. Então, dentro do segmento aí, da agrícola, né, do agronegócio, a gente espera que todos esses elos da cadeia estejam presentes, porque certamente é isso que vai fazer o sucesso para todos, para o evento e para cada um que estiver lá conosco. Com certeza. Agora, falando da Agenda 2030 da ONU, né, de que forma as tecnologias vão ajudar o campo a lidar com a emissão de gases poluentes, né, e também a criação de variedades mais existentes ao calor, que aí são pontos que serão tratados também durante esse fórum, né? Exatamente. O modelo, a dinâmica, né, do evento vai ser em fórum, um fórum do AgriFutura, né, exatamente com esse foco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, da Agenda 2030 da ONU. Existem 17 ODSs que são chamadas e as pesquisas da APTA, dos institutos da APTA, elas estão focadas nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são vários. Então, o efeito ao clima, a fome zero. Então, nós temos aí, realmente, essas pesquisas voltadas, como você comentou, de novas variedades, a questão das secas, de bioprodutos, produtos para que possam, a cada vez mais, diminuir aí o uso de produtos químicos, evitando aí contaminação do solo, garantido o alimento seguro. Então, as nossas pesquisas, elas permeiam todos esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, claro, que nesse fórum, a gente vai dar ênfase a essas soluções que estão sendo trazidas para que, realmente, a gente possa ter uma agricultura expoente. Afinal de contas, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande de colaborar com a alimentação, não só do nosso país, mas de todo o planeta, né, Pedro? Então, a gente não pode fugir, a gente tem que estar de olho no aumento da nossa produção, mas sempre pensando aí na garantia dessa saúde como um todo, né, do homem, do meio ambiente, dos animais. Esse que é o nosso foco. Perfeito, Ana. Muito bom. A gente vai, com certeza, continuar falando aí sobre esse evento até março, né? Vocês têm espaço aqui com a gente. E você estava falando do Cafezal, aí eu já tive a oportunidade de ir quando vocês faziam aquele lançamento, abertura da colheita do café. Então, eu espero que retome, né, também esse evento em 2022, que era bem interessante mesmo para a gente conseguir, numa cidade, né, no coração de São Paulo, ter um Cafezal, uma área muito bonita aí de vocês. Obrigada mais uma vez pela participação. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, é um prazer, viu? Até mais.